Eu quero é te abraçar quando tudo fica melhor Eu quero é te abraçar Eu quero é te abraçar quando tudo fica melhor Eu quero é te abraçar Eu quero é te abraçar quando tudo fica melhor Eu quero é te abraçar Eu quero é te abraçar quando tudo fica melhor Eu quero é te abraçar quando tudo fica melhor Recordações Lembranças de alguns momentos Que eu passei com você Purchase your tracks today Isso é o que vale, isso é o que vale Não desperdiça o tempo, por favor Não desperdiça, sem desperdício Você é meu artifício Minha maneira de ficar bem Tranquilo comigo Fica sem Purchase your tracks today Purchase your tracks today Fica nem aí Contigo eu não sei Fica em um jeito que você sabe Que eu Que eu Presenciei Coisas Mas eu Lembrei de coisas Que eu O tempo O tempo O tempo O tempo me disse que falta O tempo O tempo me disse que falta Pra que apressa Pra que apressa Pra que apressa Agora passei a entender Quero te abraçar quando tudo fica bem Quero te abraçar Você sabe Quero te abraçar Quero é cuidar De você Melhor ainda O tempo 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 Purchase your tracks today Eu cheguei antes da hora E a sua hora Vai chegar Mas eu cheguei antes da hora A sua hora vai chegar Eu sei disso A nossa hora vai chegar Eu sei disso Agora eu entendo Agora eu entendo Purchase your tracks today Agora eu entendo Purchase your tracks today Purchase your tracks today Obrigado.